E eu não sou seu brinquedo Mas quando a saudade toma conta e aperta meu peito Da minha boca sai uma frase gravada pedindo seu beijo E eu não sou seu brinquedo Mas quando a saudade toma conta e aperta meu peito Da minha boca sai uma frase gravada pedindo seu beijo É que tá com defeito esse coração de brinquedo Esse coração de brinquedo